Me diz uma coisa, quantas vezes você já fez uma construção no seu mapa que você se orgulhou e queria levar ela pra um outro mapa? Por exemplo, olha só que bonitinho aquela casa ali feita de raposa, ou aquela casa ali de abelha. E esse contador de episódio aqui que eu fiz há um bom tempo atrás. O fato é, pra eu poder levar essa construção aqui pra um outro mapa, teoricamente eu teria que fazê-la do zero. E como se trata de um sistema de redstone, por exemplo, que é algo completamente complexo, eu teria que decorar tudo, passo a passo, pra eu poder construir isso num outro mundo. Agora, imagina uma construção como essa. Como que eu ia decorar exatamente onde eu coloquei todos os blocos, cara? Sendo que cada bloco é variável. Isso seria uma loucura. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode copiar uma construção de um mundo pro outro, cara. Olha só que maluquice. Isso aqui não é uma construção de fato, ó. Eu não consigo interagir com esses blocos. Mas é uma farm de ferro que eu copiei aqui, então fica muito mais fácil de eu construir isso aqui no meu outro mundo. É só eu pegar os mesmos blocos e começar a construir essa belezinha aqui, ó. Que é muito mais fácil do que eu ter que decorar a minha construção. Fala sério, cara. Isso é muito bom. E o legal é que você pode construir as suas farms, as suas casas aí completamente no criativo e depois passar para o seu mundo survival sem utilizar nenhuma manha. Só a ajudinha dessa belezinha que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse episódio. Então se você quer aprender a levar construções e farms do Minecraft Bedrock de um mundo pro outro, deixa o seu like aqui e vem fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock do Brasil. De segunda a sábado tá saindo vídeo de novidades, construções, headstone, tudo quanto é coisa, assunto de Minecraft, além das ferramentas sensacionais que a gente faz, que tá disponível no site dealquase.com. Então se inscreve e vem fazer parte dessa comunidade com a gente. E uma informação muito importante que você precisa saber antes de a gente começar esse tutorial é que ele funciona pra Windows 10 e também para Android, tá? Não funciona pra console e também não funciona com iOS. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê. Então eu tô aqui no meu mundo que tem a minha famosa farm de ouro gigantesco, que inclusive já tem vídeo tutorial dela aí no canal. E vamos supor que eu queira levar essa farm aqui, ó. Ela é uma farm real mesmo, para um outro mundo meu no survival, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai utilizar aqui os comandos, por isso que o seu mundo base precisa ter aí o criativo ligado. E você vai colocar aqui give, arroba, s, que é você mesmo. E aí você vai digitar structure block, tá? Exatamente assim. Vai apertar enter e você vai receber o bloco de estrutura. Ele vai ser a base pra gente gerar o esquema que a gente vai utilizar pra poder copiar a nossa construção. Agora a gente vai pegar esse bloco de estrutura, vamos colocar ele no chão. E olha só, ele tá pra lá e pra cá. Então, pra gente fazer isso da maneira certa, a gente vai vir exatamente aqui nesse lado, ok? Aqui é o último bloco onde tem construção, beleza. E eu vou puxar até o último bloco onde a gente tem construção. Se eu não me engano, é esse bloco de cá. Ah, e quem é gentil, entra no grupo de avisos no Telegram do Dio. Fique sabendo sobre todas as ferramentas, como a calculadora de portais do Nether, lançamento de vídeos, atualizações na textura e novos projetos incríveis. O nosso grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição. Então corra e entra lá. E por último, mas não menos importante, eu vou puxar até aqui embaixo, até o último bloco aqui ó, de altura, que eu vou ter alguma construção. Então, eu acredito que seja esse bloco aqui. Maravilha. Agora que eu fiz essa demarcação, eu vou colocar o bloco de estrutura no chão. Beleza. Tá certinho, ó. Ele tá pegando aqui e ele tá pegando aqui também. E agora eu vou entrar nesse bloco de estrutura e vou colocar o nome. Então, Farm de Ouro. Farm de Ouro. Vou colocar assim. Aqui no Y eu vou colocar 0. Maravilha. E aqui ó, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar 50 no Y e vamos ver o que vai acontecer. 50 no X e vamos ver o que vai acontecer. E 50 no Z e vamos ver o que vai acontecer. Bom, como a gente pode ver ó, o X é o vermelho. Então a gente tá vendo ele aqui embaixo, tá? Quando eu coloquei 50, ele tá selecionando uma área muito maior aqui ó, do que a minha Farm, né? Então eu vou diminuir isso ó, até, olha lá ó, agora está cortando a minha Farm. Eu vou diminuir isso até selecionar exatamente o tamanho certinho da minha Farm. Eu sempre gosto de deixar um bloco de distância. Então é 29 e eu coloquei 30. Agora a gente vai repetir a mesma coisa aqui pro Y. O Y tem que ser maior. E a mesma coisa para o Z ó, que tá bem maior também. Coloquei aqui certinho, tá? A minha Farm aqui ó. E aí se eu sair, eu consigo ver as linhas aqui em volta ó. Então eu selecionei a minha Farm, está completamente dentro aqui do meu bloco de estrutura. Então tá certinho e agora a gente tá pronto pra ir pro próximo passo. A gente vai entrar aqui e a gente vai apertar aqui em exportar. E é por isso que não dá pra fazer no iOS e nos consoles, porque essa opção de exportar não funciona nesses lugares. Então eu vou apertar aqui em exportar, ele vai exportar a minha estrutura. Eu vou criar uma pasta aqui no meu computador e você pode criar uma pasta aí no seu celular também. escrito estrutura pra poder ficar mais fácil de você salvar aí e encontrar suas estruturas depois. Então exportei, maravilha. E vindo aqui na minha pasta, tá salvo aqui o arquivo mc-extractor certinho aqui na nossa pasta. Beleza. E agora você tem duas formas de fazer. A primeira é utilizando esse programinha chamado estrutura, que ele é pra computador. E a segunda forma funciona pra computador e também para celular, porque a gente vai utilizar um grupo no Discord, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você conseguir entrar. Então vamos começar pelo estrutura para computador. Você vai apertar nesse link que tá aí na descrição do vídeo e você vai baixar esse estrutura.exe aqui. Ele foi até atualizado recentemente no dia 14 de janeiro. E antes de fazer qualquer coisa, a gente vai colocar esse programinha que a gente baixou dentro da pasta de estrutura. Depois que você baixou, você vai apertar em cima, vai dar esse aviso. Pode apertar aqui e executar assim mesmo. Não tem vírus, pode ficar tranquilo. E ele é um programa bem simples, tá? Tem uma versão mais avançada, que eu não vou ensinar aqui nesse vídeo porque é bem mais complexo. E a simples já é mais que suficiente. Então aqui a gente tem o botão de update que vai checar se ele tá atualizado. Recomendo que você tenha sempre a versão mais atualizada. Aqui em Extract File, você vai apertar em Browse e você vai selecionar a sua farm de ouro que você salvou agora há pouco, tá? Aqui com o file você não precisa mexer. Em Pack Name, você pode colocar farm de ouro. E em Make Lists, eu recomendo que você marque. Porque na hora que você gerar o arquivo que a gente precisa de gerar, que você vai transformar um MC Constructor em um Pack de textura que você vai conseguir importar pro Minecraft Bedrock, você também vai gerar uma lista com todos os itens que você vai precisar pra poder fazer a farm de ouro. Isso aqui é uma mão na roda. Depois disso, você vai apertar em Make Pack, vai esperar um pouquinho. E já gerou aqui atrás, ó, tanto o MC Pack, tanto o farm de ouro. Quando você abrir ele, vai tá aqui a lista de todos os itens que você precisa pra poder fazer essa construção. Isso aqui é uma mão na roda, cara. É muito bom. E também gerou o MC Pack. Agora, com o MC Pack, a gente vai clicar duas vezes. E vai abrir aqui o nosso Minecraft. A gente pode sair aqui, ó lá, ó. Importou certinho. Vou tirar esse bloco de estrutura aqui. Maravilha. E agora eu vou entrar em um do Survival meu. Então, eu vou entrar aqui no Bedrock Adventure 2, que era uma série antiga que eu tinha aqui no canal. Vou vir aqui em pacote de textura e vou ativar aqui, ó, a farm de ouro no meu mundo, tá? Então, pode ficar tranquilo. Isso aqui não vai tirar nenhuma conquista, beleza? Vou entrar aqui no meu mundo. Vamos pegar aqui um suporte de armaduras. E é tudo o que a gente precisa. E agora, a única coisa que você precisa de fazer é vir aqui e colocar esse estandarte aonde você vai querer construir a sua farm. E pronto, cara. Você já tem aqui, ó, ó, todo o espelho dela. É só você sair colocando os blocos que, cara, é muito simples, é muito fácil. E você vai conseguir copiar qualquer sistema de redstone de uma forma muito simples. E o mais legal, galera, é que se você for mudando aqui, ó, você vai, ó, fazendo partes diferentes da sua construção. Então, você vai fazendo aqui camadas diferentes da sua construção, o que pode te ajudar em grandes construções, cara. Então, realmente, isso aqui é muito útil. E se você achou essa textura muito bonita aqui, que a gente tá vendo durante todo o vídeo, baixe o pack de texturas do Dio. Ele já foi baixado por mais de 355 mil pessoas e tá sensacional. É só entrar aqui no link da descrição. Se você tiver um celular, você vai entrar nesse canal do Discord aqui, tá? Basicamente, quando você entrar, você vai cair nessa página e você tem que vir aqui e deixar o like. Quando você deixar o seu like aqui, você vai conseguir acessar todos esses outros canais que você está vendo aqui à minha esquerda. Agora, a gente vai vir aqui em instructor-bot. A gente vai escrever aqui barra convert. E aí, a gente vai colocar aqui, ó, convert file. E a gente vai selecionar o nosso arquivo. Então, a gente vai vir aqui, vamos ir na nossa pasta, que a gente salvou, estrutura. Vamos selecionar o MC Instructor. E aí, ó, ele vai fazer aqui o upload e eu vou enviar esse arquivo. Ele vai começar a processar a informação aqui, enviar pro servidor. E pronto, ele conseguiu aqui já fazer o nosso arquivo. A gente vai apertar aqui em Structure Pack. Ele vai nos dar aqui uma opção. A gente vai visitar esse site. E isso vai baixar aqui o MC Pack pra gente. E o legal é que aqui no Discord a gente pode ir em Block List, visitar site. Vamos baixar. E aqui vai gerar a lista de itens que você vai precisar aí pra poder fazer essa construção. Agora, você pode vir aqui, apertar em cima do MC Pack. E você vai importar para o seu Minecraft, ó. Farm de ouro, importação de farm de ouro bem sucedida. Então, é só você vir aqui no seu mundo Survival. Editar, pacote de textura. E você vai colocar esse que acabamos em geral. Esse aqui é o do computador. Esse aqui é o que a gente gerou no Discord. Vamos entrar no nosso mundo. E vai estar funcionando certinho, igual funcionou o de computador. É só a gente colocar um Arm Stand no chão. Que vai fazer ali como se fosse a sombra da nossa construção. E toda vez que a gente mudar aqui a pose, vai mudar ali, ó. Ó, as camadas da nossa construção. Cara, isso é muito legal. Isso é incrível. E muito legal também. Já que a gente não está utilizando nenhum cheat, nem nada. Simplesmente uma forma aí de facilitar com que a gente consiga copiar construções entre mundos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho